E, Peixoto, uma ossada humana foi encontrada ontem à tarde na zona rural de Lambari, no sul de Minas. Próximo ao local onde os ossos estavam, ainda foram encontrados uma calça e um cinto que seriam da vítima. Segundo a Polícia Militar, trabalhadores rurais estavam fazendo limpeza de um córrego enquanto encontraram os ossos. A suspeita é que a morte da pessoa aconteceu há mais de um ano. A polícia civil esteve no local e a ossada foi levada para o Instituto Médico Legal em Três Corações. Também no sul de Minas. O delegado Vinícius de Barros falou sobre o caso. Vamos ver a balança aí. Chegou a conhecimento da polícia civil na data de ontem, por volta das 14h e 20h, de uma pessoa, um senhor que estava fazendo a limpeza de um córrego, nas margens de um córrego no sítio Nova Baden, no bairro Nova Baden, aqui em Lambarina. E ele teria encontrado partes de uma ossada humana. Seriam aí dois fêmuros, as duas tíbeas e uma parte do crânio. De imediato a gente deslocou a perícia até o local para fazer todos os levantamentos necessários. Foram recolhidos os ossos e encaminhados ao ML. Junto com os ossos havia uma calça com um cinto e uma fivela. Provavelmente é pertencente a essa pessoa que é dona da ossada. Contudo, a gente até o momento não tem nenhuma informação de algum desaparecido no local. Estamos fazendo esses levantamentos para ver se há algum tempo alguém desapareceu próximo a essa região. Aparentemente, a ossada parece já ter bastante tempo que está no local. Então, a partir de agora, nós vamos fazer todos os levantamentos necessários para descobrir a causa da morte, se foi morte violenta ou se morte natural. Às vezes a pessoa estava trabalhando ali, picada de cobra, alguma coisa. A perícia vai tentar nos dar essas informações. E assim que tivermos essas informações da causa da morte, a gente vai fazer os levantamentos para elucidar o eventual crime que ocorreu. Por enquanto, a gente não sabe dizer se a vítima foi vítima de algum crime ou se de morte natural. Mas estamos fazendo todos os levantamentos para tentar até chegar a identidade dessa pessoa.